A diminuição na conta será de 8,77%. Nas ruas de Uberlândia, opiniões divididas. Eu acho que é bom, né? Ixi, tudo de bom para o consumidor, né? Não, eu tenho só celular, não tenho fixo em casa, não. O celular, por questão de fixo, fica mais caro. É mais caro, fixo é mais caro. Super oportuno, a gente precisa de facilitadores. Como existem, vamos aproveitar. A jornalista Tereza Cristina não vive sem o telefone fixo. Ainda mais quando se fala em ligações para celulares. Estar em contato com o marido e os filhos tornou-se um hábito diário. A redução na conta telefônica vem como um presente no final do próximo mês. Vai ser excelente essa redução, porque isso pesa no nosso bolso, né? E a gente tem que ligar para celular mesmo. Não tem como não ligar, né? E isso vai ser ótimo para todo mundo. A decisão tomada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, entra em vigor 30 dias após a publicação do Diário Oficial da União. Vale ressaltar que serão beneficiados com essa nova tarifa apenas aqueles que ligarem para os serviços móveis de operadoras como Aoi, Antiga Brasil Telecom, Cercontel, CTBC Telecom, Telefônica e Embratel.